Salve, salve, boleirada! E bem-vindo a mais um vídeo aqui do Pergunte ao LDP. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem com o LDP para mais um vídeo top aqui do Rumo ao Pro, o melhor canal de futebol do YouTube. Tamo junto! Bom, boleirada! Hoje fiz lá no Instagram, tá? Me segue no Instagram pessoal para poder me mandar as perguntas aqui para o quadro. Hoje teve uma mensagem bem legal, me mandaram assim, LDP, como que eu posso organizar o meu treino durante a semana? Os treinos extras que você não faz com o time. Eu sou mais especializado na área de preparação física, então eu vou falar mais sobre preparação física hoje, treinamentos para você melhorar sua resistência, ganho de velocidade, ganho de força, potência, ok? Porque a parte técnica, durante a temporada você já trabalha bastante com o time, tá? Você faz coletivo, faz finalização, faz cruzamento, trabalho de passe. Então eu acho que o jogador tem que dar uma atenção muito grande a essa parte física, que durante a temporada é difícil o treinador encaixar na rotina, né? Já que ele tem que trabalhar muito a parte tática, muito a parte técnica dos jogadores. Por isso é cada vez mais comum atletas famosos aí, né? Eu posto sempre lá na minha outra página, arroba rumo ao pro, Rafinha, treinando com personal. O meu parceiro Lucas Kruel, que é o preparador físico lá na Alemanha, ele treinou Rafinha, treinou Douglas Costa, e ele virou um sucesso na internet. Por quê? Porque os jogadores não tinham esse costume de fazer treinos extras, né? E ele começou a postar na internet, né? O Douglas Costa fazendo o trabalho de calistenia, o Rafinha fazendo o trabalho na academia, quem mais que ele já jogou? Ele já treinou o Haaland, treina vários jogadores que jogam lá na Europa. Tem também o Rafa Winnick, que hoje é preparador físico no Flamengo, fazia um trabalho à parte com os jogadores já, né? O trabalho personal. E o mais conhecido era o Diego, e aí ele começou também a ganhar uma certa popularidade. Eu já trabalhei com o André Chinachique e com o Édipo, que joga lá na... o André joga na MLS, o Édipo joga na Liga do Vietnã. Então você vê que os jogadores cada vez mais estão buscando fazer um trabalho complementar, não só para melhorar a performance no jogo, mas também para evitar, para diminuir os riscos de lesões durante a temporada, porque esse, para mim, é o mais importante. Uma lesão grave, a sua temporada acaba. Ou você perde, sei lá, 3, 6 meses e acaba dificultando muito o seu ano. Então vamos lá, boleirada? Vamos lá para o quadro que eu vou explicar para vocês como que você pode organizar a sua rotina de treinamento. Bom, boleirada, então vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu espero que vocês consigam ver bem. Ó, então essa é uma rotina de um jogador que tem apenas um jogo na semana. Eu coloquei no sábado. Essa, na verdade, é a minha rotina, mais ou menos, tá? Que é a rotina que parece com a maioria de vocês, tá? A gente treina de segunda a sexta e tem jogo sábado e domingo normalmente fora. Mas vamos lá. Vamos supor que você tem treino com a equipe de segunda a sexta, ok? Vamos lá. Então, você teve o jogo no sábado. Domingo, recomendo que você tire o dia para descansar, para sair com a garotinha, para ir na praia, tomar um sorvetinho, tá? Você tem que ter um dia na semana que você não faz nada. Eu acho que é bom não só para o seu corpo, mas também para a mente, mano. Tirar um pouco de treino na cabeça. A não ser, obviamente, que vamos supor que teve jogo sábado. Você não jogou ou você jogou menos de 20 minutos. Aí no domingo, o que eu faço? Quando eu... Cadê a caneta? Cadê a caneta boa? Boa, galera. O que eu faço quando eu não saio de titular, por exemplo? Eu faço um hit. Por quê? Por quê, boleirada? Porque é um treino que você pode fazer em qualquer lugar. É um treino que não precisa de equipamento. Você queima as calorias que você tinha que ter queimado aqui no jogo. Você trabalha o seu condicionamento. E, velho, depois você pode curtir o dia, pode curtir um pouco o fim de semana. Então, por isso que eu gosto desse estilo de treino. O HIIT, High Intensity Interval Training, Body Weight, com peso corporal. E, mano, no meu canal tem vários. Beleza? Eu adoro esse treino de HIIT. Mas, beleza. Vamos supor que eu joguei sábado. Aí, folga. Beleza? Domingo, descanso total. Vou na praia, saio com a garotinha, melhor. Segunda-feira. Treino de intensidade leve. Ou também descanso um pouco. Por quê? Porque se você joga 90 minutos, para o corpo recuperar totalmente, ele precisa de 48 horas. Então, o treino com o time já vai ser leve. Então, ou você faz um treino leve. Então, por exemplo, de mobilidade. Ou vai na academia, faz um pouco de parte superior. Ou descansa total. Ou off total. Minha recomendação. Terça-feira. Terça, quarta e quinta são três dias na semana que você pode aumentar a intensidade. Faz um treinamento mais forte. Eu escrevi forte aqui, mas é com intensidade alta. Então, eu priorizo treinamento de velocidade no campo. Mudança de direção. Sprint. Importantíssimo para você diminuir o risco de lesão. Quarta-feira, você pode ir na academia. Fazer um treino de potência. Pliometria. Quinta-feira, mesma coisa. Você pode voltar para o campo, fazer um trabalho de velocidade. Eu, durante a temporada, priorizo velocidade. Eu não tenho muita resistência durante a temporada. Por quê? Porque eu já trabalho a resistência, o condicionamento físico, no reduzido com o time, no trabalho de coletivo, no jogo. Então, terça, quarta e quinta, eu foco muito em velocidade, força e potência. Essa é a filosofia que deu muito certo para mim. Então, aqui na terça pode ser treino de sprint. Aqui na quarta pode ser um trabalho focado mais em pliometria. Pliometria. E aí pode ser na academia ou no campo. Quinta-feira pode ser um trabalho de força na academia. Então, a gente faz contraste francês, PPA. Beleza? Então, terça, quarta e quinta, intensidade alta. Obviamente, sempre controlando o volume de treino. Não vai ser igual na pré-temporada. Então, se na pré-temporada, por exemplo, você fazia quatro séries de um exercício, durante a temporada você faz dois. Lembra que você está em temporada. Eu estou falando para você ir forte nesses dias, mas em relação à temporada. Lembra que você está em temporada. Ok? Sexta-feira, treino leve ou descanso total? Depende de como você estiver se sentindo. Ou um trabalho de prevenção de lesão, sabe? Um trabalho com a mini band. Fazer um trabalho isolando músculos que você sente que estão... Que precisam de um certo fortalecimento. Então, no meu caso, o adutor. Já que eu sou lateral, cruzo muita bola. Então, músculo que eu dou uma certa tensão, porque eu já lesionei ele bastante. Posterior também já tive alguns estirames. Então, na sexta-feira você pode fazer um trabalho leve de mobilidade, prevenção de lesão, ou descansa e foca para o jogo de sábado. Beleza? E aí, no jogo, nada de treino. Faz apenas a sua rotina pré-jogo, com a mini band, ativação muscular. E já era. Tá bom, boleirada? Ah, é verdade. Esqueci. Na sexta também, se você quiser, você pode fazer um trabalho de hipertrofia para a parte superior. Hipertrofia para a parte superior, você pode fazer ou na sexta ou na segunda-feira. Que não vai interferir na sua recuperação. Mas eu... Desculpa a letra aí e a cor, né? A caneta não está tão boa. Mas é assim que eu organizo, mais ou menos, a minha rotina de treinamento. Lembra, boleirada? Se você quer saber quais exercícios eu faço, como que eu monto uma sessão, vai lá no meu site rumoaopro.com. É o programa amarelo, temporada 3.0, feito para atletas que estão em competição. E se você quer saber como organizar suas rotinas e você não tem um clube, o programa ideal para você é o pré-temporada 3.0. Beleza? Eles estão com desconto R$99,99, se eu não me engano. E é isso aí, mano. Está mais barato do que nunca. Aproveita 12 semanas de treino cada um. Então, mano, é praticamente treino aí para o ano inteiro. Ok, boleirada? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Compartilha com o teu amigo que precisa melhorar aí nos treinos. Jimmy, Jimmy Viner, no Pico do Fagner. Vamos ao Pro Limão. Tamo junto lá.